Temos o prazer de receber o influenciador italianinho aqui no podcast. Para, 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 ó, o prazer é meu. Não, 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 o prazer é meu. Não, o prazer é meu. Prazer é meu. Já falei que o prazer é meu. O italianinho já deu, né, já deu. Vamos continuar a entrevista aqui no podcast, tá? As crianças gostam muito dos seus conteúdos. Você gosta de criança? Eu adoro criança. Eu adoro, criança é legal, criança é autêntica. Criança, fala na tua cara. Criança é aquilo. Por isso que eu gosto de criança. Se você gosta de criança, um dia você vai ter filhos? É. Se um dia eu vou ter um filho, então... Quê? Quê? Não, oh não. Oh não, 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 não. O que vai acontecer? Happy birthday to you! Oh, my! Oh, my! Oh, no! Stop! 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 Quem fez isso? Oh! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Eh... Vou! Vou!